salve salve nação palmeirense família palmeiras beleza tudo bem com vocês é isso aí palmeirense lembrando que este canal não é patrocinado pela nem pela one football nem por nenhum outro aplicativo beleza não é patrocinado o único patrocinador aqui é jesus cristo beleza é isso aí e também meu canal não é monetizado beleza ainda mas eu conto com você aí pra fortalecendo aí meu canal aí se inscrevendo aí dando like e não esquecendo de ativar o sininho das notificações beleza é isso aí galera é seguinte galera no canal todo mundo aí quem já participa do canal sabe aqui que eu não gosto de trazer especulação é notícias falsas infundadas né galera então por isso espero sempre para estar postando um vídeo colho as informações é verifico aí as informações das nossas mídias alternativas tá checo realmente essas informações né por outros meios e depois eu venho aqui fazer um vídeo né galera então é assim gustavo gomes a real situação de gustavo gomes sim ele pertence ao palmeiras palmeiras comprou ele na metade do ano havia um contrato de empréstimo por um milhão e meio depois o palmeiras é conforme cláusula contratual depositou os outros 4 milhões e meios totalizando 6 milhões e meio de euros 6 milhões melhor dizendo de euros e é definitivo o gustavo gomes é do palmeiras beleza tá ele tá com esse contrato de empréstimo até o final do ano mas o palmeiras já adquiriu o seu vínculo beleza já saiu uma informação essa é real tá essa é real já chegou no palmeiras que o western já até falei no vídeo anterior tinha oferecido 80 milhões de reais pelo gustavo gomes o palmeiras sua diretoria competente já recusou essa proposta beleza galera até agora são 17 horas mas na sexta-feira não existe nenhuma informação ainda tá é de que o western ou monte rei é estaria pagando a mais de 100 milhões para o gustavo gomes beleza palmeiras recusou a proposta de 80 milhões e disse ao western e não negociaria o jogador por menos de 100 milhões só que até esta data até este horário não chegou nenhuma proposta do western é feita né aquilo as exigências do palmeiras beleza a moral da história é ainda não tem essa notícia dos 100 milhões beleza mas aí fica bem claro isso aí tá é então é o seguinte outra coisa é existe ali um uma conturbação dentro da sociedade esportiva palmeiras lá já visto aí que vocês estão vendo né principalmente nesse último jogo jogadores ali descontentes né o técnico descontrolado Felipe Melo também descontrolado né galera pode pegar um gancho brabo aí agora mas tudo isso é fruto do que é fruto de que realmente tá chegando a janela do final de ano e noventa por cento ali de jogadores do palmeiras que estão ali dentro estão descontentes beleza não haveria motivo porque realmente eles ganham bem é salário pago em dia então não haveria motivo do descontentamento mas existe sim ali um descontentamento quase que geral dos jogadores né eles queriam estar jogando e não estão jogando né eles queriam estar jogando para ter visibilidade para quando vier a janela da do final do ano eles estarem sendo contratado por outras equipes existe aquela lei do 15 por cento lembra galera 15 por o jogador ganha uma bolada preta quando ele é transferido com outro clube na questão da venda né então todos os jogadores estão querendo encher mais o bolso de dinheiro né então existe esse realmente esse descontentamento dentro jogadores e o reflexo tá aí né gerando dentro de campo você vê a má vontade dos jogadores né eles não fazem isso para derrubar técnico não eles fazem isso realmente é que é para que não mostra ali nenhum sentimento com o torcedor é com a torcida com o clube que o acolheu que o contratou que pagou caro está pagando caro seu salário né então realmente ali o descomprometimento de 90% vamos dizer 90% dos jogadores é existe esse descompromisso com a sociedade esportiva palmeiras né então realmente é isso é tudo é fruto de que realmente tem gente lá mandando que não devia estar mandando né tem empresários que exigem exigem que eu esse contrato seja feito por quatro cinco anos com os jogadores para exatamente cair nessas cláusulas contratuais desses valores altos né para ele está ganhando ali a a comissão os jogadores está ganhando uma bolada preta na 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 venda deles né para outras equipes então realmente que tá acontecendo ali é isso né então o campeonato esse ano também mais um ano é tá vendo aí tá vindo 2017 aí na minha frente também é não vamos ganhar nada a luta é pra ficar no g4 né galera é pelo menos pra gente tá disputando as quatro competições no ano que vem né brasileiro paulista copa do brasil e libertadores né é uma reformulação vai ser feita assim né mas também não acredito que jogadores de pesos virão pá nem tão pouco eu acredito que o palmeiras não vai aproveitar a base com exceção de um ou dois jogadores podem ser aproveitados ali né que eu acho que já deveriam ser aproveitados né que é o verão o alanzinho né principalmente os dois aí já deviam estar sendo aproveitados o verão é um pouquinho mais novo que o alanzinho mas é a qualidade do futebol dele é inquestionável né ele já poderia estar sendo lançado aí então mas realmente palmeiras com essa metodologia com essa diretoria é realmente é valorizar ali o jogador da base dentro da própria base para depois fazer dinheiro caixa beleza o fato é realmente é que se o palmeiras não vender nenhum jogador até dezembro vai ficar no vermelho né eles até demonstram ali não estar preocupados mas existe sim uma preocupação né devido a tudo isso que aconteceu né é desclassificações precoces dos campeonatos tal etc e tal né mau planejamento é compra de jogadores aí por 26 milhões né é Carlos Eduardo luvas altas para para Ramires luvas altas para Ricardo Goulart luvas altas ali para Lucas Lima e todos esses jogadores que eu estou falando e vieram de graça mas porém tem as luvas né que se pagam né é luvas altas para Henrique Dourado que nem jogou e acho que nem vai jogar esse ano tanto tudo isso é reflexo desse dessa má gestão da nossa diretoria beleza é isso aí galera assiste o vídeo até o final porque no final tem uma surpresa para vocês aí para vocês estarem ajudando aí ó a nossa torcida ali vai ter Cabra da Peste União e Respeito lá do Nordeste galera na qual faço parte da diretoria com muito orgulho né eu Pabllo Laprano da Web Rádio Porco é tem uma novidade para vocês ali na na compra de escudos aí do Palmeiras é vai tá lá o contato da pessoa que vocês têm que entrar em contato ali para tá adquirindo esses escudos personalizados aí do Palmeiras vai ter o escudo personalizado da nossa torcida então essa arrecadação que a gente vai fazer na venda desses desses produtos é realmente para gente já tá está aí confeccionando as camisas da torcida boné tá para tá esparramando para o Brasil conto com vocês aí para dar ajudando aquela força para gente o valor vocês vão ver lá é nada assim que nada alto né cabe no bolso de vocês aí beleza então vai tá lá o telefone de contato vocês entram em contato ali contato com o David que é o presidente da torcida tá no contato lá para tá adquirindo esses escudos aí beleza em breve aí se Deus quiser até o final do ano a gente já tá aí com um estoque legal de camisas a gente vai começar a colocar a venda para vocês um preço bem acessível né para vocês estarem nordestinos aqueles que não são que estão engajados na nossa causa aí para estarem adquirindo aí as camisas da torcida e os bonés beleza aqui vai um agradecimento a duas mídias grandes da nossa torcida do nosso Palmeiras aí ao TV Palmeiras Play que já engajou aí a campanha já fez vídeo falando da nossa torcida o Verdão campeão lá do Jean também que é um canal forte aí na região do Norte e Nordeste também é obrigado aí Jean obrigado Jerry beleza tamo junto aí vocês precisar da gente aí tamo à disposição fechou galera é isso aí se vocês sentirem no coração aí que devam se inscrever no meu canal aquele canal é da verdade aqui não tem não tem fake news não tem especulação aqui eu falo é papo reto aqui né então se vocês sentirem no coração que vocês devem estar se inscrevendo aí no canal dando o seu like é papai Flávio aqui fica muito agradecido beleza não é isso aí então um forte abraço não assista até o final aí pra gente tá passando aí a mensagem da torcida Cabra da Peste e do e da da aquisição dos escudos aí do Palmeiras fechou é isso aí um forte abraço a todos fiquem com Deus até mais fui tchau tchau E aí